E foi preso nesta madrugada o homem de 38 anos que, segundo a Polícia Militar, atiou fogo no corpo do diretor escolar Hudson Miguel de Vasconcelos. A ação criminosa foi registrada na última sexta-feira em Simonésia. A vítima morreu um dia depois do crime. A Polícia Militar, após receber informações, dando conta do paradeiro do autor de homicídio ocorrido na sexta-feira na cidade de Simonésia, diligência essa, importante ressaltar, que perdurou de forma ininterrupta durante todo o final de semana. Então, com base nas informações que a Polícia Militar recebeu, nós conseguimos deslocar até o distrito de Sacramento. Após identificarmos a residência onde esse indivíduo estava, nós cercamos a residência e esse indivíduo ainda assim tentou fugir pelo teto para poder acessar uma mata que tinha nos fundos da residência, foi contido e foi preso e será apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe, onde ficará à disposição da Justiça para responder por esse ato terrível que tanto causou comoção na comunidade de Simonésia. Obrigado. 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 Obrigado.